RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos conversar sobre uma transformação de dados não lineares. Aqui nós temos alguns dados que podemos traçar em um gráfico de dispersão. Isso aqui vai ficar mais ou menos assim. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Temos conversado muito sobre linhas de regressão. Então, como podemos ajustar uma linha de regressão a esses dados aqui? Bem, se tentarmos, podemos obter algo que se parece com isso. Claro, isso aqui é apenas uma observação que eu estou fazendo. Mas é claro que você pode inserir esses dados em um computador e tentar desenvolver um modelo de regressão linear para tentar minimizar a soma das distâncias quadradas dos pontos com a linha. Mas, como você pode perceber, isso aqui é muito difícil. E talvez você esteja até pensando. Isso aqui se parece mais com algum tipo de exponencial. Então, talvez a gente possa encaixar uma exponencial para esses dados. Assim, teríamos algo mais ou menos assim. E, bem, você não estaria errado em pensar dessa forma. Mas existe uma forma que podemos aplicar nossas ferramentas de regressão linear para esse conjunto de dados. E a maneira que podemos fazer isso é, em vez de traçar x versus y, podemos pensar em x versus o logaritmo de y. Esse aqui é exatamente o mesmo conjunto de dados. Você vê que os valores de x são os mesmos. Mas, para os valores de y, eu apenas peguei o log de base 10 de todos eles. Então, 10 elevado a uma determinada potência é igual a 2.307,23. 10 elevado a 3,36 é igual a 2.307,23. Bem, eu fiz isso aqui com todos esses pontos de dados. Ah, claro, eu fiz isso em uma planilha. É bom deixar isso bem claro. Ao fazer tudo isso, algo legal acontece. De repente, ao plotar x versus o log de y, ou log de y versus x, isso vai se parecer linear. Agora, vamos ser claros. A verdadeira relação entre x e y não é linear. Parece algum tipo de relação exponencial, mas podemos transformar os dados, e há diferentes formas de fazer isso. Nesse caso, fizemos isso pegando o log de y. E, pensando dessa forma, agora podemos usar nossas ferramentas de regressão linear, porque esse conjunto de dados poderia realmente caber muito bem em uma linha de regressão linear. Você pode imaginar uma linha que se pareça com algo assim, que se encaixaria bem nesses dados. E o motivo de você querer fazer isso, ao invés de tentar ajustar uma exponencial, é porque a gente já desenvolveu muitas ferramentas em torno da regressão linear, tais como testes de hipóteses em torno da inclinação e intervalos de confiança. Sendo assim, talvez esse seja o melhor caminho a seguir. E o legal é que, quando você ajusta uma regressão linear, não é difícil, matematicamente falando, sair do modelo linear e levar de volta para o modelo exponencial. Enfim, meu amigo ou minha amiga, a grande lição aqui é que as ferramentas de regressão linear podem ser úteis, mesmo quando o relacionamento subjacente entre x e y não é linear. E a maneira como fazemos isso é transformando os dados. Aqui, pegamos um logaritmo dos y, isso nos ajudou a ver uma relação mais linear entre o log de y e o x. Bem, eu espero que tudo isso que a gente conversou te ajude um pouquinho mais a compreender essas ideias. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! E aí 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 E aí